Vão vendo em fé, hoje é dia como ventos, como é natural, vou mudar e vencer, vou plantar e comer, cada dia eu vou viver, vou vendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer por o mar, as montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e eu vou me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abri o mar, meus amigos iriam dar os poucas alas, vou me impedir. Minha vida se revestirá, o teu poder compreendem-te. 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 E refeixerá do meu poder, o vento é fé. Hoje a dia eu ouvo ventos, como é atuar. Vou voltar e vencer, vou plantar e comer. A minha casa, o vento é aqui, não é igual às outras que às vezes eu vi. Mas não importa, os anjos ali são preparando o palácio pra mim. Eu tenho uma casa naquela cidade, esplandesite com o celeste do amor. Na minha pátria, eu tenho saudade de estar com Jesus meu Senhor. Não julgues pobre, nem desamparado, um peregrino, alegre eu sou. Não julgues pobre, nem desamparado, participante, teu reino eu sou. Não julgues pobre, nem desamparado.